Fala pessoal do canal, bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Danilo Beraldo. No vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre alimentos ricos em potássio. Antes de estar iniciando o vídeo eu peço o like de vocês, quem não for inscrito que se inscreva aqui no canal. Vamos estar falando aí um pouquinho sobre esses alimentos ricos em potássio, bem bacana, um vídeo bem interessante. Sendo um elemento de origem mineral, o potássio é um dos principais componentes presentes nas células do corpo. Desempenha um papel fundamental na síntese de ácidos nucleicos e proteínas, na produção de energia, na frequência cardíaca, na contração muscular e na condição nervosa. Bem bacana aí a importância do potássio que ele desempenha no nosso corpo pessoal. A gente vai estar conhecendo alguns alimentos que são ricos no potássio, porque a gente está complementando a nossa alimentação com esses alimentos, né? Está incluindo aí na nossa alimentação. Importante, são tantos, tantos, a gente tem que comer todas as frutas do mundo, né? Todo dia, mas é importante aí estar incluindo algumas ricas em potássio também, que são benéficas para a nossa saúde. O primeiro, o primeiro, o primeiro alimento rico em potássio é o pistache, tá? Pronto um pouquinho do pistache. É rico em potássio e gordura saudável e seu pistache promove a saúde cardíaca e ajuda a combater radicais livres, reduzindo riscos de doenças crônicas. Bem bacana aí. Bem bacana aí, é, ajuda a saúde do coração. Um alimento aí. Tem, tem, tem algumas, tem alguns, tem alguns, tem alguns mousses, né? Um alimento de pistache, tem um bar de chocolate de pistache, bem, bem bacana. A gente está incluindo na alimentação. Um alimento saudável aí, natural. Mais um alimento rico em potássio é o salmão. Além de ser uma fonte de proteína e ômega 3, o salmão também é rico em potássio, beneficiando a saúde do coração. Bacana. A gente já gosta de comer um peixe, né? Já comi o salmão, porque além do ômega 3 também tem, tem potássio nele, que ajuda aí a saúde do coração. Alimento natural ali, né? Bem, bem bacana. A gente está incluindo, bem gostosinho. O espinafre também é um alimento rico em potássio. Vou estar falando um pouquinho do espinafre. O espinafre é rico em antioxidantes e biolavonoides, que desempenha um papel crucial na promoção da saúde cardiovascular e no combate aos radicais livres. O espinafre aí, nem de um antioxidante, né? Ajuda também a saúde do coração. Alimento aí, o favorito do Popeye. Bem gostosinho. Tem várias coisas que você consegue fazer com o espinafre. Você consegue fazer um monte de coisa. De sobremesa, salada. Dá pra fazer. Aí, acaba ficando mais gostoso de incluir na nossa rotina. Mais um alimento rico em potássio. Bem gostosinho. Chocolate meio amargo. Se consumido com moderação, o chocolate meio amargo ajuda a melhorar a função vascular e a prevenir a formação de placa de gordura dentro das artérias. Tem que consumir com moderação. Tem que consumir com moderação. Então, o chocolate meio amargo faz bem pro coração, pessoal. Mais um alimento rico em potássio e abacate. Colocar um pouquinho do abacate. O potássio do abacate desempenha um papel muito importante no funcionamento muscular adequado. Ele ajuda a regular as contrações musculares. Colocar um alimento bem bacana. E o potássio do abacate. E gosto bastante. Vitamina de abacate. Bem gostoso. É um alimento barato. Vai na feira ou no mercado. Não é caro um abacate. E dá pra fazer um abacatezinho. Serve duas pessoas aí. Dois copão. Bem gostoso. Dentre esses alimentos aí. Ricos em potássio aí. Que eu gosto mais assim. O chocolate. E o abacate. E vocês pessoal. Escreve nos comentários. Qual desses vocês gostam mais. Dicas de receitas. Ou algum outro alimento também. Que ajuda aí. Na saúde do coração. Bem bacana. Bem pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Os alimentos ficam em potássio. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. E até a próxima pessoal. Tchau.